Glória a Deus! Abra sua Bíblia, por favor, 1ª aos Coríntios, aliás, perdão, 2ª aos Coríntios, capítulo 6. Abra sua Bíblia, 2ª aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler versículos muito conhecidos a partir do 14. E vamos ler no capítulo 7, o 1º versículo. Glória a Deus! Domingo venha para dar seu testemunho também, viu? Glória a Deus! Quando eu digo testemunho, estou falando de algo que Deus fez, né? Tem muitos novos convertidos, o pastor vai deixar eu dar o testemunho, não é? De vida, é o testemunho daquilo que Deus fez, não é? O de vida, você deve ver o dia que realmente pode e conversar conosco para isso. Glória a Deus! Vamos ler? 2ª aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 até o capítulo 7, o versículo 1º. 2ª aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1º. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada em mundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Palavra de Deus, tome assento, dando glória. Que o Senhor tenha liberdade de falar tudo o quanto queira falar comigo, e queira falar com a sua igreja, queira falar com você individualmente. Glória a Deus, meus irmãos, o texto é muito conhecido, e nós podemos ir por vários caminhos que o Espírito Santo queira nos conduzir aqui, porém, nós vamos escolher ir no caminho que o Senhor nos inspira para esta noite. A passagem, ela revela, entre outras coisas, ela revela que há uma diferença gritante entre o que serve a Deus e o que não serve. Interessante, aqui, lembrar o que Malaquias em 3,18 diz, 17,18 diz, E outra vez, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não o serve. É notória a diferença, vereis a diferença. E aqui, a diferença é bem clara. Templo de Deus, templo de demônios, templo de ídolos, entendemos por toda a carta. Aqui, é o infiel com o fiel. É aquele que serve a Deus e aqueles que não servem. É o julgo que nós não podemos ter com eles, porque é desigual. Não concorda. Não há sociedade entre justiça e injustiça. Não há comunhão entre luz e trevas. A diferença é notória. Quando uma pessoa, irmã Selma Carvalho, é de Deus, a diferença é notória. Quando uma pessoa é mundana, a diferença é notória. A gente conhece as diferenças por coisas, às vezes, mínimas, às vezes, até. A pessoa que, de fato, é de Deus, nem uma roupa indecente, ela tem coragem de usar. E eu não estou falando aqui de uso e costume. Estou falando de uma roupa indecente, imoral. Ela não tem coragem. Ela será interpretada de maneira errada. E a pessoa que é de Deus não quer ser interpretada de maneira errada. Por mais que ela sinta a liberdade de poder fazer alguma coisa, ela não faz. Imaginando o que o outro pensaria a respeito de tal coisa. Há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, eu vejo aqui dois mundos. E eu digo mundo relacionando ao que envolve cada coisa. Há aqui o mundo dos homens. O mundo dos homens e o mundo de Deus. Existe uma maneira de comportamento daqueles que estão no mundo dos homens. E existe outra maneira de comportamento daqueles que estão no mundo de Deus. Entendem sim ou não? E nós estamos aqui como igreja querendo experimentar o novo tempo de Deus para a igreja. Nós, eu, por exemplo, eu quero, eu quero e não abro mão. Eu quero estar dentro do novo tempo de Deus para a igreja. Eu quero estar como primeiro servo, como pessoa. Independente de qualquer outra coisa, como gente. Eu quero estar no mundo de Deus. Eu quero estar no novo de Deus. Eu quero estar no novo de Deus como pastor. Eu quero estar no novo de Deus como conselheiro. Eu quero estar no novo de Deus como itinerante, às vezes pregando em outros lugares. Eu quero estar no novo de Deus como evangelista. Eu quero estar no novo de Deus em todos os papéis que o Senhor tem para a minha vida, enquanto aqui eu estiver. Eu quero estar no novo tempo de Deus. Quantos querem estar no novo tempo de Deus dessa forma? Quem pela internet quer estar no novo tempo de Deus dessa forma? Aleluia! Entenda, por isso eu quero falar nesta noite sobre um tema, não é complexo, é um tema diferente. Os paradoxos do mundo dos homens e o mundo de Deus no seu novo tempo. Os paradoxos, aleluia! Do mundo dos homens e o mundo de Deus no novo tempo. Há uma diferença, há um contraste gritante nesses dois mundos. Por exemplo, até um banheirzinho que eu coloquei, que eu compartilhei, repliquei na internet. O mundo espera a vacina. Deus espera de nós o conserto. O mundo está esperando que a AstraZeneca, que as vacinas de Oxford e outras coisas por aí, dê certo. Cure as pessoas. E Deus lá do trono, ele não espera isso. Ele espera que a humanidade entenda que ele está chamando ela para o conserto. Que ele está chamando os ímpios para o arrependimento, para a mudança de vida, para acordarem. Nós estamos, como seres humanos, no nosso mundo de gente humana, estamos expulsando Deus dos nossos lares. Expulsando Deus das nossas programações televisivas. Expulsando Deus das nossas consultas na internet, daquilo que apreciamos na internet. Estamos expulsando Deus das disciplinas da escola. Estamos expulsando Deus das câmaras de deputado, de vereadores. Estamos expulsando Deus das notas, das cédulas de valores do mundo. Estamos expulsando Deus nos nossos diálogos. Estamos expulsando Deus na nossa patota. Não temos coragem de falar de Deus às vezes. Achamos isso ultrapassado e ridículo. Mas eu quero dizer uma coisa. E aqueles que estão no mundo de Deus. Aqueles que estão com o Espírito Santo do Senhor. Os que são templos de Deus. Eu quero dizer uma coisa. Vocês podem, humanidade, até desprezar a existência de Deus. Mas Ele continua Deus. Ele continua real. Arabaixa da bagaça. Vocês podem querer provar o evolucionismo com as suas teorias. Pode querer provar o ateísmo com as suas teorias. Mas não adianta. Deus continua no trono. E Ele continua na minha alma. No dia 17 de setembro de 93. Esse Deus tão grande, veio para dentro de um homem tão pequeno. Arabaixa daia. Ele já falou nos meus ouvidos. Ele fala na minha alma. Ele é real. Ele dá visões dos céus. Ele batiza como Espírito Santo. Arabaixa daia. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Aleluia. O mundo dos homens expulsa Deus. Mas no mundo de Deus, Ele enche do Espírito Santo. Ele aviva. Ele dá poder. Ele dá convicção. Quanto mais o mundo dos homens se distancia de Deus com as suas palavras e teorias. O mundo de Deus se enche do Espírito Santo. O mundo de Deus se enche da glória de Deus. O mundo de Deus se levanta e resplandece no meio do mundo dos homens. Aleluia. Aleluia. Atos dos apóstolos no capítulo 1º de 6 a 8. Os discípulos olham para Jesus ressurreto. E perguntam para Jesus. Quando será a restauração do reino de Israel. Porque eles esperavam que alguém viesse e restaurasse a nação Israel politicamente. Mas Jesus olha para eles e diz. Não, não convém a vocês se preocuparem com isso. Aleluia. Se nós pudermos aqui parafrasear. É como se Jesus estivesse dizendo. Esqueça o mundo dos homens. Não se preocupem com o mundo dos homens. Não tenha foco no mundo dos homens. Eu tenho algo para você do meu mundo. Da minha maneira de agir. Enchei-vos do Espírito Santo. Para isto vão para Jerusalém e permaneçam lá até que do alto sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas. Vocês estão preocupados com o mundo dos homens. Com o rei que os homens têm. Com o domínio das nações. Mas eu estou preocupado. Em encher vocês da presença do rei dos reis. Eu estou preocupado em salvar os perdidos. Vocês estão preocupados com os reinos. Que vencem exércitos. Que matam os inimigos. Eu quero que vocês amem os vossos inimigos. Que preguem a salvação para os vossos inimigos. Eu quero vocês cheios do meu Espírito. Anunciando até os confins da terra. Que eu sou o salvador da humanidade. Eita glória. Ará, camás, adai. É diferente. Alguém quer entrar para dentro deste mundo de Deus? Os discípulos estavam preocupados. Com as coisas dos governos humanos. E muitas vezes nós temos a mesma preocupação. Agora deixa eu te dizer algo. Dizer a nós. Porque a mensagem é para mim. E é para você. Olha, a igreja hoje também está preocupada com isso. Com o mundo dos homens. Quando será a vacina? Como será a vacina? Isso é coisa para outra discussão. Mas nós estamos falando da preocupação da igreja. Se eu posso sair? Como será o que vai acontecer daqui a um mês? Meu Deus, será que no estado de Goiás vai acontecer o que aconteceu? Ali no estado do Amazonas? No estado do Mato Grosso? Em Rondônia? E a preocupação? E Deus está dizendo. Eu não quero que vocês se preocupem com isso. Eu quero que vocês se preocupem em serem cheios do Espírito. O foco não é esse? O foco para a minha igreja não é preocupar com a vacina. Essa preocupação é para os cientistas. O foco da minha igreja não é preocupar com o que está acontecendo nas câmaras de deputados, de vereadores, nos lugares que as autoridades se reúnem para tomar decisões no curso da história das nações, dos estados, das províncias, dos distritos, das cidades. A preocupação da minha igreja é se reunir para se encher do meu Espírito. A preocupação da minha igreja é se encher da minha palavra. A preocupação da minha igreja é amar, é perdoar, é compreender. A preocupação da minha igreja é curar a sua casa, é curar a sua família, é perdoar o seu esposo, é perdoar a sua esposa. A preocupação da minha igreja é ser um povo testemunha. Pastor, mas se eu não me preocupar com isso, é claro que nós temos que fazer a parte que nos cabe, a parte daquilo que é justo, higienização, máscara, etc. Mas um dia que a igreja se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo dirigirá. O mundo quer tirar o foco da igreja. O mundo quer levar a igreja para a angústia. O mundo quer apagar a chama da igreja. Mas eu quero lembrar que a Bíblia diz que sempre haverá uma chama acesa, viu? Jesus olha para os seus discípulos, ainda estando aqui, palmilhando o Jesus histórico e o Jesus santo, divindade. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. E ele olha para os discípulos. E encontra nos discípulos ansiedade. Escuta aí, pelo amor de Deus. Porque nós estamos no século da ansiedade. E ele vê nos discípulos ansiedade. Vem cá, meus filhos. Dá uma olhada. Passarinho. Está vendo? Olha. É bonito, né, senhor? É. Muito bonito. Foi eu que fiz. Observa eles. Observa. Aí um passarinho para, limpa o biquinho, vai no negocinho e come. Aí Jesus olha. Está vendo lá? Sim. Quem está dando para eles de comer? Você observou que eles não a juntam em celeiro? Você observou que cada dia, eles levantam, alçam um voo para buscar o alimento e não falta? Você observou que eu dei asas para que eles voem até achar o alimento? Você observou que eu dei asas para que eles fujam dos predadores? Olha os pássaros. agora vem cá. Olha para os lírios do campo. É bonito? O que é que vocês acham? Meu Deus, uau! É perfeito. O lírio é perfeito, senhor. Olha os desenhos. Tem de uma cor, tem de outra. Eles, meu Deus, é perfeito. Foi eu que fiz. Todas as coisas foram feitas por mim. Sem mim, nada do que fez teria sido feito. Agora, olha, eles estão bonitos. Lindo, lindo, lindo. Incomparável, senhor. Pois é, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um desses. Eles trabalham? Eles sabem costurar? Não, senhor. Olha, os pássaros, os lírios, o vosso Pai que está no céu, coita deles. Olhem para cá, meus discípulos. O Jesus que nós servimos disse. olhem para cá. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida dos lírios, os pássaros que a qualquer momento moram, os lírios que a qualquer momento seca, murcha, vai para o fogo, não vai cuidar de vocês. O lírio não tem alma, o pássaro não tem alma, vocês são imagem e semelhança do vosso Pai. Aí ele olha para os discípulos e diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Andará, caixa daí. Os gentios é que tem essa preocupação em vocês? Não. Vocês são filhos daquele que fez os pássaros por causa de vocês. Muito mais valem vocês do que os pássaros. Muito mais vale vocês do que a erva. Muito mais para o Pai. Vocês valem. Não quero ansiedade em vossos corações. Então, no mundo dos homens, ansiedade. No mundo de Deus, descanso. No mundo dos homens, angústia, pavor, medo. No mundo dos que servem a Deus, alegria, gozo, louvores, ações e graças ao Deus que cuida mais de nós do que cuida dos pássaros e para os pássaros não falta nada. Por isso que ele vai dizer, entendam, basta a cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Então, eu quero que vocês hoje, em tempo chamado hoje, amanhã para nós será hoje. Depois da manhã será hoje. eu quero que vocês saibam, todo o tempo chamado hoje, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E essas coisas vos serão acrescentadas. Danagia Samai, o mundo dos homens entra dentro de casa e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer, Senhor? No mundo daqueles que servem a Deus, entra dentro de casa, você tem um problema, bendito seja o Deus da provisão, bendito seja o Deus do socorro, bendito seja o Deus que não me deixa nem me desampara jamais, bendito seja o rei da glória que nunca me deixou, aleluia! quer estar no novo tempo de Deus? Oh, meu Senhor, minha Senhora, meus queridos ouvintes do Evangelho, ouçam a pergunta, querem estar no novo tempo de Deus? Entra para o mundo de Deus, o mundo dos homens, irmã Marlene Vieira, terá os seus resultados, condenação eterna, perdição, pavor, horror, terror, angústia, é o que a Bíblia diz, aqui não tem um pregador maldoso, como certos desviados estão dizendo por aí, você não pode pregar mais a Bíblia, tem que pregar só mamão com açúcar, como diz o jogador de bola, não pode disciplinar, não pode corrigir, ora, meus amados, quando alguém pregar uma doutrina assim para você, olhe para Deus e veja se ele é assim, porque esse livro não é dos homens, esse livro é de Deus, e deixa eu dizer uma coisa, Deus não se contradiz com o livro dele, e a minha Bíblia, a sua, e a Bíblia de qualquer outro, seja católico ou não, ela está escrito que Deus disciplina os seus filhos, e ela dá um mandamento entre outros, filho, não rejeite a disciplina, e porquê que Deus tem disciplina para os filhos, porquê que Ele não disciplina o mundo, tem sua recompensa já, agora Deus disciplina os filhos, porque os prepara para o mundo dEle, você quer o mundo dos homens ou o mundo de Deus? estou falando do mundo como aquilo que envolve o que estamos falando, amém? não estranhe isso, você quer o mundo de Deus? então Ele vai trabalhar conosco, Deus falou conosco nesses dias de maneira muito especial, cada mensagem, cada palavra, mas domingo a respeito disso, Deus falou de maneira especial, o preço do nó, o jó e tudo que Ele passou, às vezes a gente ouve uma mensagem como aquela, mas vivemos tentando escapar do mundo de Deus e entrando no mundo dos homens, está entendendo? está fácil entender ou não? a igreja do novo tempo de Deus tem que estar dentro do centro do mundo de Deus, o centro da vontade de Deus, o centro do plano de Deus, o centro do querer de Deus, tem que virar as costas, tem que se converter para Deus, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que todo dia fazer isto, tem que caminhar fazendo a escolha de escolher as escolhas de Deus, se você quer isto, então você está ingressado no novo tempo, no novo tempo que a igreja entrará, eu estou tendo visões dos céus, eu já estou vendo a igreja passando pela porta do novo tempo, o novo tempo de Deus, o mundo dos homens vai piorar, as coisas lá fora vão piorar, mas no mundo de Deus, o Senhor estará com a sua mão estendida, o sangue de Jesus verdadeiramente tem poder, a glória de Deus verdadeiramente aí estará, o poder de Deus nos guardará, o Senhor será conosco, o domínio é dele sobre nós, vamos, vamos, entre para o mundo de Deus, cuidado, quando você ouve, pessoas que fazem leitura do agora, lá fora, os psicólogos, psiquiatras, filósofos, dependendo do que falam, percebam se estão falando conforme o livro de Deus, palavras bonitas não curam e não salvam, filosofias não restauram, a palavra de Deus tem o poder de entrar dentro de nós e fazer uma revolução com o nosso ser, de tal maneira que as coisas velhas todas se passam, baranda e tudo se faz novo, a filosofia não faz isso, os conselhos dos homens não fazem isso, aqueles que se reúnem para trazer uma autoajuda não fazem isso, mas este livro tem o poder de entrar dentro de nós, transformar as nossas vidas, transformar os nossos costumes, transformar a nossa linguagem, transformar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, deixa o livro de Deus entrar em você e a tua mente será nova, a tua história será nova e nós viveremos livres do pecado, então, por isto que eu olho para Deus e vejo ele falando com os seus discípulos na pessoa de Jesus, não preocupe com o reino dos homens, preocupem com serem cheios do Espírito, vocês se enchendo esse mundo que vocês estão preocupados ele muda através do sal e da luz que vocês se tornam, então, o que é que nós fazemos? Vai para o cenáculo, permaneça lá, eu tenho uma surpresa do céu para vocês, vocês receberão dunamis, vocês receberão o poder do céu, esse poder é diferente, vocês estão falando do poder dos reis, do poder de nações vencer nações, mas eu estou falando um poder que ao ser derramado sobre vocês, os transformam testemunhas vivas do meu reino quando ele entrar em vocês, vai levantar gigante na minha obra, vai levantar pessoas que têm a capacidade de morrer por amor a mim, vai levantar gente que vai andar tanto para anunciar o salvador, que chegarão aos confins da terra, vocês serão minhas testemunhas, eu os encherei do meu espírito e os fareis tocha viva nas minhas mãos, é isso que Deus está falando, agora, entenda o paradoxo, o reino dos homens, quanto mais poder, os que ocupam escalões mais altos, eles se exaltam, se dividem, se levantam contra, começam a puxar para o seu lado, é igual a questão do Bolsonaro e o creme de leite, leite condensado, perdão, por favor, irmão, faça conta, veja quantos trabalhadores são, fizeram as contas, os que não estão querendo mexer com política, descobriram que todo aquele dinheiro que eles falaram tanto, dá mil e setecentos por ano, por pessoa, quatro reais por dia, e aí eles fazem aquele alarde, porque querem o poder, porque querem o domínio, e as pessoas vão na frente, e chamam um de idiota, chamam o outro de fascínora, chamam o outro de mais não sei o que, e a briga dos reinos, e Jesus dizendo, esse reino aí não é para vocês, eu tenho um outro, e eu vou encher de tal maneira, que todo o poder do inimigo vai ter que se curvar diante de cada um que estiver cheio do meu espírito, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e destruir todo o poder do inimigo, e mal nenhum vos causará dano algum, só que tem um negócio, no meu reino, é diferente do reino dos homens, no meu reino, o maior, é o menor, eu amo Jesus, Jesus não me deixa gloriar, porque eu não tenho nada, é ele que tem tudo, aragato, rabai, se alguém está pensando que vai atingir o Lindomar, porque está dizendo que ele é grande, Deus conhece a minha oração, meu coração, eu não sou ninguém, eu sou um saco de lixo furado, sem Jesus, aracomai, no reino dele, o maior, é o menorzinho, nosso irmão, você está confundindo a filosofia, você está confundindo os grandes homens da terra, e tal, o que que foi? É porque eu não sou, eita, quando a gente tem a leitura certa, é bom demais, como? Você não é? Como assim? É que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, quem é nada aqui, vai começar a confundir muita gente, porque o Senhor é Deus na vida dos que não são, é diferente, para estar com Jesus, tem que suportar o cálice, tem que passar por dores, sofrer as perseguições e as angústias, nesse reino não entra exaltado, nesse reino não entra relaxados, neste reino não entram pessoas que não tem preocupação com a santidade, neste reino não entram os adúlteros, neste reino não entram os prostitutos e prostitutas, neste reino não entram os idólatras, os feiticeiros, cães, neste reino não entram aqueles que maquinam o mal, os fofoqueiros, os maldizentes, aqueles desobedientes a pais e mães, neste reino não entra, não entram, então para entrar no novo tempo de Deus, tem que abandonar as obras da carne, tem que deixar o espírito dominar, e talvez eu esteja pregando para alguém que se sente a pessoa mais suja deste lugar, ou a mais suja pela internet, ao estar participando conosco, eu tenho uma notícia tremenda para você, nesse reino tem um sangue que te lava, ganar o capatai, neste reino tem um sangue que te purifica de todo o pecado, e é por isso que eu estou aqui, adakamai, barakai, não estou aqui porque estou na prática do pecado, não, eu estou aqui porque vivia na prática do pecado, mas este reino me mandou o sangue do cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, este sangue derramado em favor da minha vida, me libertou, me arrancou o domínio do pecado, me encheu do Espírito Santo e me fez uma nova criatura, e cabadai, você está me ouvindo? você que está sujo? o Jesus que eu prego te lava como me lavou, te santifica como me santificou, te enche como me encheu, alguém quer, alguém está interessado, alguém está morto aqui dentro, ou está vivo voltado para este reino? é por isso que há uma ordem no texto que lemos e me perdoe aqueles que gostam de mensagens textuais porque hoje nós vamos para a temática como sempre na maioria das vezes por isso que o texto diz duas palavras pelo menos muito especiais pelo que sair do meio deles e eu receberei vocês então vou fazer uma pergunta de regra de hermenêutica quando é que Deus me recebe? quando eu saio do meio deles quer ser recebido por esse reino? quer ser recebido por esse reino? quer ser recebido pelo reino que liberta pelo reino que transforma pelo reino que converte pelo reino que faz na minha vida que fez na minha vida e faz na sua vida tem que sair do meio dos perdidos tem que sair do reino do mundo dos homens se não sair não acontece salmo primeiro bem-aventurado o homem que não que não anda bem-aventurado é macários quer dizer mais que feliz feliz mais que feliz mais que feliz só quem está dentro do reino de Deus não tem como ser mais que feliz fora de Deus fora de Deus momentos de felicidade momentos de alegria existe uma diferença entre alegria e felicidade felicidade é um estado interior alegria são coisas que acontecem em momentos resumindo mas é impossível isso no mundo dos homens somente no mundo de Deus eu encontro bem-aventurados bem-aventurados pobres como que no mundo dos homens será bem-aventurado o pobre como que no mundo dos homens bem-aventurados que são prejudicados sofrem a injustiça por causa de mim perseguidos perseguidos mas no mundo de Deus cada mal Deus faz bem no mundo de Deus cada perseguição tem vitória no mundo de Deus cada humilhação tem exaltação e quem está no mundo dos homens faz as coisas para receber o troféu mas no mundo de Deus a gente faz só para Jesus ser glorificado a gente não faz porque quer em troca a gente não dá mil para ganhar dois a gente dá mil porque Deus deu e a gente quer ajudar é o testemunho que Daniel me mandou de uma irmã que ajudou nos irmãos invisíveis que pediam ajuda para uma família que tanto precisava ela não tinha o dinheiro mas ela fez um propósito eu vou ajudar e ela ia pegar um dinheiro para juntar com outro dinheiro para ajudar uma pessoa que não tinha como e ela ficou comovida pela família e de repente resumindo ela tinha entrado em uma causa na justiça há oito anos sei oito anos atrás e estava perdido nem sabia disso aí de repente ela já fez esse compromisso e falou tudo mais e tal aí o advogado liga para ela só aquela causa deu ganho você vai ganhar oito mil ela diz eu não fiz para receber mas Jesus me deu nós não tínhamos condição agora nós vamos pagar dez prestação da casa da mulher para ajudar ela os que vivem no reino de Deus é diferente o mundo de Deus é o mundo que perdoa é o mundo que faz sem esperar é recompensa é o mundo que a mão direita faz a esquerda não sabe o mundo de Deus é diferente eu te convido vem para o mundo de Deus bem-aventurado é por isso que você vai num palácio e eu não quero aqui fazer uma regra disso mas para nós entendermos você vai num palácio e a pessoa às vezes está ali pensando em suicídio aí vai num casebre num canto numa favela e a pessoa está lá o Senhor é meu pastor e nada 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 me faltará deitar-me faz em vez de espaço guia-me pra junto das águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada temerei ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu nada temerei anabagasta você está cantando pra quê mulher? só tem um bocadinho aí de azeite um pouquinho de fubá você está cantando porque eu tenho Jesus eu tenho Jesus anabia curabasta dai oh a igreja precisa a voltar a descobrir o que é ser bem-aventurado ser bem-aventurado não é ter o pão de cada dia ser bem-aventurado não é ter o carrão uma casona ser bem-aventurado é ter Jesus e a consciência de quem tem Jesus é diferente quem tem Jesus é por isso que chamam os crentes de doido mamãe os crentes é tudo chamado de doido a maioria quem tem Jesus é assim Deus dá um carrão e diz só Jesus meu Deus tem misericórdia Jesus aí dá uma casona ele meu Deus eu não mereço aí a pessoa está lá num casebre olha pro casebre que não tem quase nada dentro desses pontos que estamos falando aí ela olha pro céu e diz mas eu tenho Jesus eita mas é bom demais ser crente não tem nada que faça eu perder a fé quando Jesus é tudo pra mim aleluia a pessoa que está no mundo de Deus ela está no novo de Deus e o que é o novo de Deus? é a palavra que se renova a cada momento e nos domina a todo instante bem-aventurado o varão que não anda que não anda no caminho dos pecadores não se detém na roda dos escanecedores bem-aventurado o varão que medita na lei de dia e de noite que cuida a fazer o que está escrito nela bem-aventurado sabe por quê? porque eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros a folha não murcha e tudo o que fizer prosperará ei cadai não são assim os ímpios diz o salmo primeiro aqueles que estão no mundo dos homens perecerão e não permanecerão na congregação dos justos diz o salmo primeiro mas antes ele disse quem está no mundo de Deus o glória é como árvore plantada folha verde galho bom raiz maravilhosa e tudo o que fizer prosperará quem está entendendo dá vontade de saltar sair pulando porque é bom demais ter Jesus estar nesse mundo maravilhoso cristão o mundo de Deus o mundo da palavra o mundo da oração o mundo do jejum o mundo da santificação o mundo para a glória de Jesus é maravilhoso então ele diz pelo que diz sair do meio deles e aí o o outro versículo é o capítulo 7 o primeiro ora amados nós que temos tais promessas purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito aperfeiçoando a santificação no temor de Deus como que eu aperfeiçoo a santificação no temor de Deus purificando de toda imundícia da carne e do espírito quer entrar para o mundo de Deus abandona esses pensamentos que jeito pastor faça se vira mas Deus vai te libertar eu lembro quando o novo convertido porque eu era uma pessoa muito mundana mesmo infelizmente não há vantagem nisso e aí eu tinha mania de olhar para onde não devia pensar o que não devia mesmo Deus tendo me feito nascer de novo numa só noite ficava aquele negócio eu não queria mas vinha aí eu olhava para trás e via o que não devia ver e eu na hora eu já piscava porque eu não queria perder aquilo novo que Deus me deu não vou pensar nisso não fazia até careta no meio da rua o povo pensava está doido doido de amor por Jesus não não quero se eu olhar não Jesus não quero fazia isso e eu ficava na minha mente Jesus será que eu não vou perder esse negócio não tem misericórdia agora eu sou gente de Deus eu sou de Deus não quero ir na presteria tradicional da época e aí de repente eu orava e falava e na hora que as minhas orações eu chorava eu sou de Deus eu não quero esse tipo de coisa ninguém me doutrinou ninguém me ensinou mas o Espírito Santo sim quando eu vi não vi porque nem lembrava mais não tinha mais pensamento não tinha mais aquele tipo de olhar porque o Senhor nos faz novas criaturas é uma parte nossa lutar contra a carne Colossenses 3,5 diz fazei morrer a vossa natureza terrena pisa nela mata ela massacra ela muda o pensamento muda o sentimento briga vira as costas sai correndo deixa a capa mas não entrega a fé purifica a libertação é a coisa mais gostosa que tem para o ser humano nós temos que tomar uma decisão na entrega deste projeto qual dos mundos queremos fazer parte pastor mas espera aí eu estou no meio do mundo dos homens pois é mas é como o óleo dentro da água você pode chacoalhar a água pode tapar uma vasilha e chacoalhar que o óleo não mistura e Jesus disse pai não te peço que os tire do mundo mas que os livre do mal no mundo Deus vai guardar os seus Deus vai dar sentimento puro pensamento puro Deus vai dar aos seus a vitória na sua casa está entrando Jesus ou está entrando a contenda porque se estiver entrando a contenda é porque o seu mundo ainda é o mundo dos homens não mas a minha mulher quer brigar comigo toda hora você não briga entra para o mundo de Deus aprenda com Jesus 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 não disse não quero a cruz ele diz a cruz é minha pode deixar que eu vou levar o homem de Deus cheio do Espírito Santo sabe o que tem que passar essa cruz é minha o problema da igreja que não caminha mais forte e ungida é porque não aceita a cruz que o próprio Deus trouxe para carregar Deus está falando comigo e com você a gente quer logo jogar a cruz fora não, não é para mim porque eu sou filho de Deus filho de Deus tem cruz nas costas Jesus falou vocês querem me seguir toma a cruz tome a sua cruz tome a sua cruz não jogue fora a sua cruz tome a sua cruz o mundo dos homens é o mundo sem cruz mas o mundo de Deus é o mundo da cruz não é para jogar fora a cruz te cura a cruz te dá a vitória que você jamais teria sem ela dá a cruz aí que eu vou com ela mas o senhor não tem poder é por isso mesmo eu vou com ela se eu não tivesse poder talvez eu estivesse desesperado mas eu tenho eu tenho o poder de dar a minha vida e pegar de volta me dá a cruz aí que essa é minha está entendendo ou não? carregou a cruz zombaria e ele não abriu a sua boca o problema gente é que nós abrimos a boca por quê? por quê? por quê? por quê? por quê eu senhor? quanta ignorância você acha que Deus erra? você acha que Deus é ingrato? você acha que Deus é injusto? por quê? por quê eu então? porque você precisa passar por isso dói mas é verdade não abriu sua boca e eu imagino aqui que claro que cada coisa é uma coisa mas cada vez que Jesus não abriu a boca mais força ele teve para carregar a cruz toda vez que nós abrimos a boca a gente perde força a gente angustia a gente perde o ânimo de ir para a igreja a gente perde o ânimo com a empresa que trabalha com o negócio que pratica agora eu estava falando com uma certa pessoa esses dias não vou falar que é a Sarah não porque senão ela fica brava comigo subiu na esteira e eu fui lá deu 15 quilos a menos tá bom mas o senhor é demais eu só faltou eu saí lá com 5 estrelas aí ai mas não sei se eu quero fazer você perde só nessa aí já sobe com vontade mulher põe põe os dois pés põe lá e vamos tchuk 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 mas se a pessoa diz não sei estou desanimado perdeu a metade da força sim ou não o problema é o que fala nós temos que calar muitas vezes porque aí tem poder para carregar a cruz e é necessário carregar quando Jesus vence lá no calvário e ele lá faz tudo e diz tetelestai está consumado já fiz tudo que tinha abagaxa dai ele dá a sua vida aleluia é tirado da cruz no terceiro dia o céu faz uma auditoria e diz é ele é digno de receber todo o poder toda a autoridade no céu na terra e embaixo da terra entra para o mundo de Deus vem 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 para o mundo de Deus sai correndo do mundo dos homens sai correndo sai do meio dessa maldição sai do meio desses pensamentos sai do meio desse sentimento vem 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 para o mundo de Deus vem se encha do Espírito Santo vem para o mundo de Deus se encha da glória ei mulher se encha da glória ei homem encha a sua casa da glória vem para o mundo de Deus somente assim experimentaremos o novo de Deus pastor por que que comigo acontece isso por causa da sua natureza não é da natureza dos outros não sua natureza mas se Deus sabe que eu tenho essa natureza pastor por que que ele permite porque ele quer curar a sua natureza se a gente pede paciência ele dá o que tribulação aí tem gente que diz assim não vou pedir paciência de nenhum pastor misericórdia então vai ficar impaciente é melhor a tribulação que cura do que o nervosismo que expulsa Deus de nós toma oh glória ah aleluia aí o pastor eu quero eu quero ser mais que vencedor vai vir mais que luta ou não ah aí o irmão Valdeci diz senhor manda serviço não manda serviço não senhor eu quero eu quero ter recurso vou trocar a minha belina senhor num caminhão aí Jesus enche ele de serviço eu não aguento mais estou trabalhando demais mas o que você pediu para dar lucro tem que ter trabalho então eu não vou pedir então você não come todo jeito Deus vai trabalhar conosco Deus vai trabalhar a nossa humildade a nossa simplicidade e graças a Deus por isso porque eu quero chegar no céu quem quer chegar no céu aleluia diga faça-se a tua vontade meu senhor eu escolho o mundo de Deus aplauda o senhor e diga amém fica sobre os pés eu tive a visão aqui do senhor a igreja está passando na porta do novo tempo escute o que eu vou dizer a porta não tem porta mas não consegue passar quem não tomou as decisões para esse mundo ela não tem porta eu estou tendo essa visão mas ela não consegue passar o limite a pessoa o mundo de Deus é para quem toma a decisão sincera buscar-me eis e me achareis nossa que maravilha mas quando senhor quando me buscar-lhes de todo vosso coração amarás o senhor teu Deus com todas as tuas forças e toda a tua alma todo o teu coração entendimento e a bíblia diz que eu não tenho comunhão se eu não amar a Deus 1 João 2 15 a 17 para nos ajudar não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há quem ama o mundo o amor do pai não está nele as coisas do mundo são concupiscência da carne concupiscência dos olhos soberba da vida quem pratica essas coisas o amor do pai não está nele Deus não está nele então para chegar aqui e passar Deus tem que ser o primeiro e ele diz quem não aborrece pai e mãe filho filha não é digno de mim quem não aborrece a sua própria vida não pode ser meu discípulo mas senhor mas senhor por que que por que que tem que ser assim para que eu atravesse o senhor não está sendo mal comigo não meu filho eu sempre sou bom é que eu sei o mal que há em você e se você não perder esse mal você não vai ter comunhão comigo você mesmo será o próprio empecilho da sua vida então me ame sobre todas as coisas e prove isso amando o próximo como a ti mesmo rejeite todas as coisas coloque elas em segundo plano e o meu reino em primeiro plano e bem vindo aqui eu não tenho força para parar de fumar não tenho força para parar de beber não tenho força para parar de prostituir não tenho força para parar de entrar em site pornográfico não tenho força para parar de autoerotismo não tenho força para parar de fazer as coisas erradas não tenho força 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 aqui eu sou mais que vencedor aqui a graça do senhor me sustenta a graça do senhor me fortalece a graça do senhor me levanta a graça do senhor me enche de poder e unção aqui ele é tudo para mim não é fácil no início mas é gostoso demais depois eu tenho um convite para mim e para você aí você vai amar as pessoas que não são amáveis aí você vai perdoar as pessoas que não são dignas de perdão aí você vai orar pelos que vos percebem aí você não vai ter coragem de xingar ninguém porque já não vivo eu mas Cristo vive em mim eu lembro do filme do Paulo já vamos orar a igreja sendo perseguida e alguns poucos revoltados porque o governo de Roma havia se levantado estava matando gente e a pessoa dentro do mundo dos homens estava certa na revolta que estava sofrendo queria levantar um grupo para ir lá também para revelar o que Nero estava fazendo quem assistiu o filme de Paulo você que não assistiu assista o último filme de Paulo excelente o apóstolo Paulo Paulo o apóstolo o apóstolo de Cristo eu até pus aí eu acho que nos grupos aí o Lucas vai para Paulo visitar o Paulo na prisão no filme eu estou falando porque é bíblico a questão do que eu quero que tenhamos a compreensão que Paulo escreveu primeiro aos Coríntios 13 o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor não arde em ciúme não se emsobebece não se vangloria não se ressente do mal o amor nunca falha e aí o Lucas vai lá tem gente revoltada querendo fazer o que e o Paulo preso praticamente já condenado a morte e aí ele diz como que a gente vai fazer porque realmente eu não consigo e Lucas fica lá meio angustiado e o Paulo diz só o amor vence ame ele quis dizer não faça o que eles estão fazendo senão não há diferença a diferença é que nós vamos escolher amar se você levanta vai com várias e paus e armas e faz a mesma coisa é quando nós fazemos o que o mundo dos homens não faz é que mostramos o Cristo que nós temos e eles não têm você quer ou você não consegue você não quer perdoar você não quer sentir essas coisas você quer o mundo dos homens sai do meio deles e Cristo nos receberá e ele diz e eu serei o vosso pai e vocês serão os meus filhos é assim que a gente sai do mundo dos homens e entra para o mundo de Deus vamos orar você quer essa graça um dia eu fui mandado embora de uma igreja como vocês sabem e eu chorava muito porque diziam que eu estava fazendo aquilo que eu pregava que não se devia fazer essas pregações e eu chorava muito depois que Deus tratou e vocês a maioria sabem e passou pelo que eu tinha que passar e Deus mudou o meu ministério que é dele abriu portas fez obras tão especiais que não teriam acontecido se eu não tivesse passado por tudo aquilo hoje eu consigo orar beijando aqueles que me expulsaram beijo e sinto o cheiro obrigado meus irmãos vocês me ajudaram a mudar a história é melhor perdoar do que magoar no mundo dos homens é melhor magoar do que perdoar vingança no mundo de Deus é melhor perdoar do que magoar talvez se tivéssemos mais tempo virássemos a noite falando sobre esses dois mundos mas você já entendeu o que precisa é só mudar de mundo quem te rege não é a constituição brasileira ainda que temos que cumpri-la e vamos fazer para a glória de Deus mas quem te rege é a bíblia de Deus essa é a constituição da igreja sai do mundo dos homens vem para o mundo de Deus as regras deste mundo estão aqui enfrente o que tem que enfrentar não desista continue os resultados deste mundo é uma cidade maravilhosa e Deus deixa claro ficarão de fora os cães os feiticeiros os mentirosos os amantes da mentira os prostitutos as prostitutas e vai uma relação porque estes são os do mundo dos homens mas entrarão para aquele reino todos que tem os seus nomes escritos no livro da vida e cujas obras revelam a fé no filho de Deus as obras não salvam nunca vão salvar o salvador é Jesus mas os salvos vivem na prática das obras da fé mostra -me as tuas obras e conhecerei a sua fé vamos orar dará casamai no mundo de deus as curas acontecem instantaneamente tem pessoas que ao ouvir a palavra estando paralíticas já podem levantar e andar porque no mundo de deus no mundo dos homens você tem que achar o médico no mundo de deus o médico já está com você no mundo dos homens você tem que achar o advogado e o juiz no mundo de deus ele já está com você por isso nessa oração você pode ser curado agora você que está pela internet pode ser curado agora quer entrar para o mundo de deus levantem as mãos os que querem passar por essa porta tendo negado a si mesmos tendo rejeitado os traumas e complexos o passado que passou e agora olhando para a frente orando olhando para as coisas que adiante de nós estão olhando para o autor da nossa fé jesus cristo olhando para as promessas da nova jerusalém senhor aleluia entremos para o mundo de deus tem batismo no espírito santo para você no mundo de deus tem renovo para você no mundo de deus tem portas abertas para você no mundo de deus mas no tempo dele do jeito dele da maneira dele do jeito que ele quer ou arabaça dai senhor meu deus e meu pai ministrei a palavra que o senhor neste altar nos deu meu deus eu fui fiel as colocações dadas na minha mente no meu coração e na minha boca agora olha para as vidas que estão se rendendo ao mundo de deus olha para aqueles que estão saindo do meio do mundo dos homens que tomam a decisão de santificarem-se no temor e tremor purificando-se de toda e qualquer imundícia da carne e do espírito olha para estes oh deus que se arrependem dos seus pecados eu me lembro que o senhor disse aos discípulos cenáculo e ali os batizou aproximadamente cento e vinte e uma multidão de três mil confessaram a jesus na pregação de pedro cheio e eles fizeram a pergunta varões irmãos estando compungidos que faremos nós queremos o que vocês têm nós queremos tudo do mundo de vocês ou seja nós queremos o mundo de deus o que faremos e pedro responde uma maneira só para entrar no mundo de deus arrependei vos arrependei vos para que sejam apagados os vossos pecados arrependei vos para que venham tempos de refrigério para vossa alma arrependei vos e receberão o dom do espírito santo arrependei vos e batizem se arrependimento batismo nas águas batismo no espírito santo refrigério na alma alegria da salvação o mundo de deus levanta as mãos e receba receba os que têm fome receba os que têm sede receba os que querem entrar no novo tempo de deus receba os que querem passar para a porta você que está olhando para o lado não quer saber de nada vai continuar no adultério do mesmo jeito mas quem quer deus quem quer deus levanta a mão se arrependa levanta a mão se arrependa toma sua cruz negue-se a si mesmo perdoa 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 levanta a fé e e chate do espírito de deus encha-te do espírito de deus você que está pela internet seja cheio para abacai entra no mundo de deus no mundo de deus já tem batismo no espírito santo com glória com avivamento com dons confronto no Amém. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas viveram no mundo de Deus. Os pacificadores vivem no mundo de Deus. Os misericordiosos vivem no mundo de Deus. Você é bobo? Não, sou misericordioso. Por que que você não tira a atenção, chama a atenção? Não, sou pacificador. Por que que você não fala umas poucas e boas? Não, porque feliz é quem é perseguido. Recebam o Espírito do Senhor. Recebam o Espírito do Senhor. Eu vou fazer porque está na minha mente, eu não sou de fazer isso. Recebam o Espírito do Senhor. Recebam o Espírito do Senhor. Recebam o Espírito do Senhor. Por que você não fala um por si todos nós adjustmentos? Não, neighbours. Eu não falo ajuda. Eu não falo. Eu não falo ajuda. Eu não falo. De volta. Amém. Deus quer batizar um homem aqui com o Espírito Santo. Se tu deixar de ser cheio do Espírito Santo, tudo vai mudar na sua vida. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Não são muitos que passam por ela. Largo e espaçoso é a porta e o caminho do mundo dos homens. Apertado. E estreito. É a porta e o caminho do mundo de Deus. Não se esqueça disso. Recebe nosso projeto, Senhor. Recebe nossas orações. Eu quero com ousadia profetizar que os que tomaram decisões nesta noite, segundo a tua vontade e a esperança do teu coração, estão dentro do novo tempo do Senhor. Para a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam selado. Sejam seladas estas palavras. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Tem alguém nesta noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Ou voltar para o Senhor Jesus? Reconciliar com medo? Se tem, levanta a sua mão como um sinal que nesta noite estáis voltando, entregando a sua vida para Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Leontino Souza de Macedo, pedindo oração, uma conhecida que está com problema de saúde, está na cadeira de rodas. Sandra Celestina de Itapaci, Goiás. Vamos orar, meu querido. Vamos orar. Deus é poderoso. Maria da Conceição Rupino, já falei. Deus abençoe a todos. Isaías Nascimento, meu querido. Deus abençoe mais a Thaís, viu? Irmão da irmã Cida de Acoliza. Deus abençoe. Vamos. Não tem? Se tiver pela internet, escreva seu nome e oraremos por você. Escute. Um dia. O mundo de Deus fechará as portas. Assim como a porta da arca de Noé foi fechada. E o mundo de Deus fechará as portas. E não haverá mais. Escape. Hoje. Hoje mesmo. A porta está aberta. Não deixe de tomar as decisões. Vamos orar pelas pessoas que temos orado rapidamente. Todos os irmãos que estão pedindo oração. Vamos orar agora. E creia que Deus vai te tocar. Te curar, te abençoar. Emmanuel, Guilherme, Gilmara. Todos os irmãos que estão pela internet. Levantem as mãos, por favor. Diga, Senhor Jesus. Todos os irmãos que fizeram os pedidos pela internet. E os que estão conosco pela internet. Neste momento. Ainda que na retransmissão. E todos que estão aqui presentes. Nós oramos. Haja sobre todos estes. E sobre todos nós. O milagre da cura. O milagre da cura. O milagre da libertação. O milagre do levantar da cadeira de rodas. O milagre dos impossíveis. Se tornando possíveis. O milagre dos milagre dos milagres. Tu és Deus de milagres. E nós, em nome de Jesus. Expulsamos as enfermidades. Todas elas. Todas elas. Todas elas. Físicas. Espirituais. Psicosomáticas. Saiam. Todos os males. Em nome de Jesus. Nós cremos. Nós recebemos. E nós ministramos. Agora. Cura. Cura. Libertação. Salvação. Mudança. Restauração. Milagres. Milagres. E milagres. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Amém. Mãe Hermínia. Receba esta oração. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Mãe Vera. Receba em Mãe Vera Cabral. No Rio Grande do Sul. Receba em nome de Jesus. Hoje temos. Pastel. Carne com queijo. Frango com bacon. E temos. Pamonha. Sal e doce. Uma delícia. Amém. Lá naquela porta que está se abrindo. É a nossa cantina. Ao terminar todos tomem assento. Levanta sua mão. Diga Senhor. Receba o nosso projeto. Receba o meu projeto. Receba o projeto do internauta. Receba Senhor. Minha oração e jejum. Em nome de Jesus. O grande amor de Deus nosso Pai. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com toda a igreja que está no mundo de Deus. No tempo novo de Deus. Aqui e na terra. Hoje. Amanhã. E até a eternidade. Na nova Jerusalém de Deus. A cidade mais linda de todos os tempos. Mais gloriosa. Os que recebem vão dizer um amém bem ungido. Que vai vibrar nos céus. Um, dois, três. Amém. Tome assento. Deus abençoe. A todos. Internauta. Existem no mínimo dois mundos. O mundo dos homens e o mundo de Deus. Nós estávamos no mundo dos homens. E Jesus nos convidou para o mundo dele. Para o reino dele. Por isso ele disse. Convertei-vos. Arrependei-vos. Por isso. Ele fez o convite. Vinde a mim. No mundo dos homens. A coisa vai piorar e bastante. Mas no mundo de Deus. Os que se encherem do Espírito. Dirigidos e cuidados serão. Pelo Espírito Santo. Ainda que enfrente a morte. Ainda que passe por lutas e dores. Males. Vencerão. Pois em Cristo. Somos mais que vencedores. Deus abençoe a internauta. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos. Última vez foi de cá. Foi. Os irmãos do altar. Por favor. Os que quiserem uma oração. Vão vir à frente para receber a oração. Mas eu creio. Que hoje está mais tranquilo. Os irmãos aqui. Já estão dispensados. Os que querem. Seguir a cantina. Vir à frente orar. Ou permanecer. Para trocar ainda um diálogo. Uma conversinha. Né. Mas mantendo o distanciamento. De um metro. Um metro e meio. Por favor. Que Deus te abençoe.